Bom, vamos começar então pela primeira questão da quarta aula de monitoria de circuitos elétricos 2, ou PSI 3213. Então, considere um circuito linear com condições iniciais nulas. Ele dá a entrada como Δt e a saída, essa expressão e o Ht. E você precisa determinar a função de rede. Bom, vou chamar a função de rede de G, que ela vai ser um G de S, que vai ser V sobre EG de S. Para isso, eu vou precisar determinar quanto que vale cada um desses V e EG, né? O V de S é você transformar aquela expressão do V de T. Você pode ignorar aquele H de T porque, basicamente, você está considerando T maior ou igual a zero, né? É a partir do T igual a zero que você vai considerar essa expressão com essas exponenciais. E aqui, basta você olhar a tabela de transformadas. Você vai verificar que o resultado disso é 2 sobre S mais 4 ao quadrado para a primeira transformada e para a segunda transformada, 1 sobre S mais 1. E avaliando, então, a entrada na transformada de Laplace, você vai transformar o Δt. Isso aqui é equivalente a 1. E agora, basta você, então, fazer a divisão do V de S por E de G de S. E você vai ter que fazer o desenvolvimento da multiplicação cruzada. Então, você vai ficar com 2S mais 2 mais S2 mais 8S mais 16. Tudo isso dividido pela multiplicação dos denominadores. E, bom, agora uma questão mais de álgebra, né? Então, você vai ter S2 mais 10S mais 18. Tudo isso dividido por S mais 1 que multiplica S mais 4 ao quadrado. E essa é a sua resposta. Coincide com a alternativa D. Bom, passando para a próxima questão, ele te dá duas entradas, U1 e U2, e duas saídas. E aí, você tem quatro possíveis funções de transferência. Ele pede para você determinar, em particular, a G de 1. Bom, aqui você vai precisar se lembrar do processo de inversão de matrizes 2 por 2. Porque se você parar para pensar, o que é o G, né? Ele vai ser o Y sobre U, de forma genérica. Então, quando eu isolo o meu Y, eu vou ter o quê? O G que está multiplicado por U. Seria a multiplicação da função de transferência pela entrada. Então, a minha ideia é isolar esse Y que vai estar representado por essa matriz coluna. Então, vamos simplesmente aplicar o algoritmo de inversão de matrizes 2 por 2. Eu vou precisar calcular o determinante dessa aqui, que vai ser 2S, 3S menos 1, menos SS mais 1. E depois vem o algoritmo, né? Você troca os elementos da diagonal principal e toma o simétrico dos elementos da diagonal secundária. E basta multiplicar por U1, U2. Então, você já pode descrever que o G de 1, 1 de S vai ser esse elemento aqui, né? Dividido por esse escalar. Vai ser 3S menos 1, dividido pelo 6S quadrado, menos S quadrado, menos 2S com menos S, menos 3S. Então, 3S menos 1, 5S quadrado, menos 3S. Que consta na alternativa D novamente. Bom, o próximo problema é bem tranquilo, porque se você... Para essa questão, eu sugiro ler as páginas 27, 28 e 29. Para você entender o motivo pelo qual eu posso simplesmente ignorar essa parcela que é constituída pelas condições iniciais. E simplesmente escrever apenas os termos que multiplicam o Y e o U para determinar a minha função de transferência. Então, basta então... Nossa função G de transferência vai ser Y sobre U. Ou seja, eu vou jogar esse termo para cá, né? E o U para lá. Então, você vai ficar com 3S mais 1, dividido por S2 mais 2S mais 5. E isso já consta na alternativa C. Basicamente, você vai tomar apenas os polinômios que estiverem multiplicando o U e o Y. Você ignora aqueles que não estão multiplicando essas duas variáveis, porque esse resíduo diz respeito às condições iniciais e elas não são levadas em consideração quando você trabalha com função de transferência. Bom, você já deve estar vendo que a resposta é E. Ele não atinge o RPS. Para atingir o RPS, a condição é que os seus polos tenham parte real negativa. Então, lá na página 35, você vai ter a descrição do teorema do RPS. Você nota que a parte real de todas as raízes da sua equação característica deve ser negativa. O que não ocorre, porque a nossa equação característica aqui vai ser definida pelo S menos 1 igual a zero. E você nota, então, que o S é 1. Isso, claramente, não é menor que zero. Portanto, ele não vai atingir o RPS. Isso já está na alternativa E. Bom, aqui é pura e simplesmente a aplicação do teorema do RPS. Então, você está interessado em encontrar o Y de T. Para isso, você vai ter que usar o fator do Y e passar aquele E multiplicado por essa função em S. Só que você vai pegar o fator do E e vai substituir onde aparece o S por Jω. Então, S é igual a Jω. E aqui, para você determinar quem é o ômega, você vai ter que olhar para a sua função cosseno, que é o termo que multiplica o seu T. Então, o T pode ser escrito como 1 vezes T, portanto, seu ômega é 1. Nosso fator do E de G vai ser 10 ângulo 90. E pronto, estamos prontos para determinar o fator de Y. Posso escrever 10 fator 90 como 10J. E agora, eu só substituo o S por J, porque o ômega é 1. Então, você vai ter J mais 1, menos 1 mais J, mais 2. Então, você vai ter 10J, que multiplica 1 sobre J mais 1, J mais 1. Então, você vai ficar com 10J, que divide menos 1, mais 2J mais 1. E, portanto, isso dá 5. Se o fator de Y é 5, então, significa que o Y de T vai ser 5 cosseno de T. Lembrando que você pode escrever 5 como 5 ângulo 0. E, portanto, a sua fase aqui do cosseno de T vai ser 0. E isso consta na alternativa E. Entre em RPS, porque as raízes da sua equação característica, todas elas possuem parte real negativa. Você tem o S mais 1, igual a 0, te retornando S igual a menos 1. E a outra vai ser S2 mais S mais 2, igual a 0. E isso aqui vai ter parte real negativa menos 1. Você pode conferir depois. Novamente, vamos aplicar o teorema do RPS, fazer o mesmo procedimento. Então, eu quero o fator de V. Multiplico a expressão em S pelo fator de E de G. E substituo onde aparece S pelo J ômega. Caso o nosso ômega, dessa vez, vai ser 2, né? Basta olhar o coeficiente que multiplica T. Então, você vai fazer o S virar J ômega. E basta, então, fazer as substituições correspondentes, né? Bom, quanto que vale o nosso fator de E de G? Vale 2 raiz de 2 menos 60 graus. Você vai ter o 2 raiz de 2 menos 60 graus, 4J dividido por 4, J mais 1. Bom, pra eu não fazer muita conta, eu posso manter esse 2, manter o fase menos 60 graus, cancelo 4, J1 fase 90 graus. E esse J mais 1, se eu jogar o raiz de 2 lá pra baixo e fazer, e fizer J mais 1, isso aqui, naturalmente, é o quê? 1 fase 45. E pronto, eu não preciso fazer conta com calculadora. O módulo vai ser 2. E a fase, basta eu fazer as operações. Então, menos 60 mais 90 menos 45. Então, eu fico com 2, 60 menos 45, menos 15. E, portanto, o seu Vzinho de T, né? Vai ser 2 cosseno de 2T menos 15 graus. Não precisou de calculadora pra fazer essa questão. Bom, novamente, vamos aplicar o teorema do RPS, que era o fator de V. O fator de IG vai ser raiz de 2, base menos 45. Então, eu vou escrevê-lo tal como apareceu ali. E faço a substituição do S por J ômega. No caso, o seu ômega vale 4, né? Então, vamos fazer o S virar 4J, menos 16, mais 4J, mais 20. Então, você vai ter raiz de 2 menos 45, que está multiplicado por J, J mais 1. Perceba que você vai cancelar o 4, que no denominador você vai ter 4, que multiplica entre parênteses, J mais 1. E, novamente, você recai sobre aquela técnica, né? Então, eu posso jogar esse raiz de 2 lá pra baixo do denominador. Eu vou ter, então, 1 fase menos 45, 1 fase 90, e 1 sobre raiz de 2, J mais 1. Só que isso é 1 fase 45. Então, eu vou ter 1 fase menos 45, menos 45, mais 90. Ou seja, 1 fase 0, que nos dá um Vzinho de T igual a cosseno de 4T. Então, alternativa B. Bom, aqui a aplicação imediata, né? Do teorema do valor inicial. Então, o F de 0 mais, esse é o limite do S tendendo ao infinito, do S, F de S. E daí, você vai cancelar esse S que aparece multiplicado ali no denominador. E vai ficar, então, com o limite do S tendendo ao infinito, do S ao cubo, mais 5S2, mais 3S, mais 1, sobre 2S, mais 1, S2, mais 2S, mais 2. E aqui, você vai ter que fazer a divisão polinomial ou apelar pra um macete de limites. Vou fazer os dois jeitos, né? Então, você vai ter que fazer uma divisão de S ao cubo, mais 5S2, mais 3S, mais 1, e fazer a divisão por chave lá, por esse denominador, ainda indeterminado. Então, 2S ao cubo, mais 5S ao quadrado, mais 6S, mais 2. E, bom, você vai ter o primeiro termo como sendo igual ao meio, e basta proceder tal como procedemos na divisão euclidiana. Então, você vai ter S ao cubo, mais 5 sobre 2S ao quadrado, mais 3S, mais 1. Fazendo a diferença, você vai ter 5 meios de S ao quadrado e absolutamente mais nada. Com isso, você pode dizer que essa divisão de numerador por denominador vai resultar em meio mais uns 5 meios de S ao quadrado, dividido por esse denominador. Então, você percebe que quando aplicarmos o limite de S tendendo ao infinito, o denominador aqui vai dominar, e, portanto, toda essa parte vai pra zero, sobrando apenas o meio. Você não precisava ter feito tudo isso, poderia, em vez de usar o método da chave, só colocar o S ao cubo em evidência, em cima e embaixo. Embaixo, nós sabemos que o resultado deu 2S ao cubo e tralala, então eu coloco S ao cubo em evidência, então você vai ter 2, mais 5 sobre S, mais 6 sobre S ao quadrado, mais 2 sobre S ao cubo. Aí o S ao cubo corta e você vai ficar com meio, após aplicar o limite de S tendendo ao infinito, né, porque as demais potências negativas ali, elas vão ser todas canceladas. Então, cancela, 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 vai tudo pra zero, né, e esses aqui também. Bom, e agora você precisa do limite de F de T quando T vai pra infinito. Limite do F de T quando T tende a infinito. Então, pra isso, você precisa lembrar das condições que, das condições pra poder utilizar o TVF. No caso, são raízes cujas partes reais são negativas e uma raiz zero de multiplicidade 1, que é o caso, né, você tem o zero de multiplicidade 1, que a parte real das raízes associadas a esses dois polinômios do denominador é negativa. Você pode usar o TVF, nesse caso vai ser o limite de S tendendo a zero, do S F de S, e daí basta você fazer S tender a zero. Bom, se você substituir por zero, isso aqui vai dar simplesmente meio, tem problemas. Bom, nesse caso você vai precisar fazer a divisão por chaves ou simplesmente fazer manipulações algébricas pra desconsiderar a parte que vai dar problema. Então, você nota que esse 2S2 mais 14S mais 5, quando dividido por S2 mais 7S mais 10, pode ser escrito como 2 que multiplica S2 mais 7S mais 10 menos 15. O numerador se manteve igual e o denominador a gente copia, nós copiamos. Certo, agora você pode fazer a divisão, então você vai ficar com 2, esse vai cancelar com esse, menos 15 sobre S2 mais 7S mais 10. E essa parte aqui você vai ignorar, né, porque se você fizer S F de S, você agora vai ter 2S menos 15 sobre 15S, menos 15S sobre S2 mais 7S mais 10. Se você aplicar o limite de S tendendo a infinito, isso aqui vai pra infinito, então nós desconsideramos o 2 e aplicamos limite somente pra essa parcela. Se você aplicar limite pra ela, você nota que o denominador ganha a competição de quem vai pra infinito primeiro, né, e portanto isso aqui vai dar zero, que corresponde a alternativa A. Bom, novamente você vai precisar se utilizar dessa técnica, você tem S2 mais 2S sobre S2 mais 3S mais 2, posso reescrever isso como S2, mais 3S mais 2, menos S menos, tudo isso dividido pelo S2 mais 3S mais 2. Então eu consigo cancelar esse com esse, e aí eu fico com 1 menos S mais 2, dividido por S2 mais 3S mais 2. Novamente esse termo vai ser ignorado, quando eu aplico o limite de S tendendo a infinito, do S F de S, vou fazer então a multiplicação do S mais 2 por S, você vai ficar com S2 mais 2S, dividido pelo S2 mais 3S mais 2. Eu vou dividir em cima e embaixo por S2, então eu vou ficar com 1 mais 2 sobre S, 1 mais 3 sobre S, mais 2 sobre S ao quadrado. Bom, se S for para infinito, tudo que tiver S vai para zero e você vai ficar com menos 1, causa do sinal de menos que adveio ali da nossa manipulação. Bom, para utilizar o TVF verificamos se as raízes associadas ao nosso denominador tem parte real negativa, todas elas tem. No caso você vê o zero, só que ele tem multiplicidade 1, então podemos seguir com o TVF. Nesse caso, S vai para zero do S F de S, você vai cancelar aquele S do denominador e vamos ficar com 10S mais 1, dividido por S2 mais 2S mais 2. Se o S for para zero, vai ficar com 10 sobre 2. Isso dá sim, alternativa B. Deixei esse jeito meio estranho de propósito, porque à primeira vista você marcaria a alternativa C. Não é possível calcular utilizando o TVF. Por quê? Por causa dessa raiz cuja parte real não é negativa. Porém, se você avaliar o numerador, que é o S2 mais S menos 2, você vai poder cancelar um dos seus fatores com o S menos 1. Então você vai ter S mais 2, S menos 1, S, S menos 1, S mais 4. Então eu consigo cancelar aquilo que me traria problemas para usar o TVF, que é o S menos 1. E portanto, na verdade, eu fico só com S mais 2 sobre S, S mais 4. E agora, para você aplicar o TVF do T tendendo a infinito para o F de T, o limite de S tendendo a zero do S F de S. Isso, portanto, vai ficar limite do S tendendo a zero do S mais 2 sobre S mais 4, que eu cancelo o S. E isso aqui vai dar 2 quartos, ou seja, meio. O jeito que eu coloquei aqui está errado, porque você não está considerando o cancelamento do fator cuja parte real não é negativa. E aqui você tem um caso importante a ser notado ali da página 26, onde o caminho errado desconsidera a condição de que a parte real das raízes do denominador devem ser negativas. E, portanto, nesse caso em particular, como você não consegue manipular o numerador para cancelar esse S menos 3, não é possível aplicar o TVF. Então é necessário ter muita atenção antes de sair calculando qualquer coisa, ver se é possível simplificar o numerador com os fatores que geram problema na aplicação do TVF.